Jesus, no Evangelho de hoje, aproveita a pergunta que lhe fizeram os discípulos de João. Por que razão nós e os fariseus praticamos jejum, mas os teus discípulos não? Para dar o verdadeiro sentido do jejum. Ele responde à pergunta dos discípulos de João dessa forma. Por acaso os amigos do noivo podem estar de luto enquanto o noivo está com eles? Dias virão em que o noivo será tirado do meio deles. Então sim, eles jejuarão. Fica claro nessa resposta de Jesus que o jejum pelo jejum não tem valor. O que dá valor ao jejum é quando ele é a expressão de uma conduta de mudança de vida. Ao jejum exterior deve acompanhar um jejum interior. Portanto, a Deus não agradam os gestos exteriores desprovidos de uma conversão. O que agrada a Deus é a coerência de vida. Vivemos em tempos atuais em que as aparências exteriores é que importam. Também as aparências exteriores que dizem respeito à vida religiosa correm o perigo de serem erroneamente valorizadas. Com a bênção do Deus misericordioso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Amém. Amém.